Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento da Toma 3402, do dia 16 de dezembro de 2020, às 9 horas da manhã. O primeiro processo em pauta é um repetitivo, item 84, Pacifio Brasil e Indústria, de relatoria do conselheiro Pedro Souza Bispo. Esse processo faria a retirada de pauta para despacho por situações de processos vinculados. Processo dependente de decisão de processo principal. O relator apresentou minuta de resolução solicitando o sobrestamento do processo nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafo 5º do RICARF. Então, esse processo e, consequentemente, os demais vinculados, que é o item 85 a 95 da pauta, que são os repetitivos, serão tirados de pauta por essa presidência. Na sequência, o item 96 da pauta, minerações brasileiras reunidas, retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Então, vamos agora para o 97 da pauta, que também é um paradigma de repetitivo. Se o senhor confirmar aqui, me parece que sim, é um paradigma de repetitivo. INDAB, indústria metalúrgica limitada de relatoria do Silvio Renan. Renan? É um processo com poucos argumentos aqui, eu acho que vai ser simples, tá? Processo administrativo decorrente da apresentação de pedido de ressarcimento de crédito básico, de PEI, perante ao quarto trimestre de 2009, ao qual foram vinculadas declarações de compensação. O despacho decisório constata que o saldo credor passivo de ressarcimento foi pouco mais de R$ 200 mil, que foi inferior ao pleiteado, R$ 235 mil, ocasionando a homologação parcial da DICOM. É importante essa questão do saldo deferido ter sido menor do que o pleiteado, porque isso vai ser debatido pelo próprio contribuinte, se foi ou não totalmente deferido, tá? Tente da decisão, o contribuinte apresentou uma manifestação de inconformidade, a DRJ. Em um dos tópicos falou matéria não impugnada. O que a DRJ constatou que não foi impugnada? A redução do crédito. O contribuinte não trouxe argumento de manifestação de inconformidade sobre o crédito dele ter sido deferido em valor menor do que o pleiteado. Sobre questões de valoração, incidência de juros e multa de morte. A impugnação, ou a manifestação de inconformidade, ela foi julgada improcedente, na primeira instância. E o contribuinte, inconformado, ele recorreu ao CARF, alegando em síntese que foi reconhecido o crédito solicitado, já analisado em sede de fiscalização encerrada. Contestando diretamente o acordo a um recorrido, afirma não proceder à conclusão da DRJ em relação à não impugnação da redução do crédito solicitado. Apoiando-se em entendimento doutrinário, defende que houve resistência quanto ao ato praticado, tornando a matéria controversa. No mérito, afirma que a recorrente sempre dispôs do crédito solicitado, entretanto, o perdecompo somente é passivo de apresentação trimestral e não mensal, como os tributos compensados, sendo a lei que trata dessa exigência imaculada pela inconstitucionalidade. Dessa forma, a imposição de juros e multa para os débitos da recorrente, ao mesmo tempo que esta credora do FIS, que é medida ilegal, pôs que sua intenção era de compensação dos seus débitos com os créditos para que não houvesse nada de implência. Quanto à correção do crédito, a previsão da Assúmula 411 é aquela questão da correção do crédito de IPI. Só que aqui, lembrando, é crédito básico. A Assúmula a gente sabe que é o presumido, mas eu vou tratar isso no voto. Quem solicita a suspensão dos débitos e o provimento do recurso? Como a gente vê, na verdade, são três pontos principais. O primeiro é a questão de não ter sido matéria impugnada, a redução do crédito, o supleiteado. Segundo, uma alegação de inconstitucionalidade. O contribuinte pretende que a compensação seja feita mensalmente. Ele está discordando que ele tem que esperar o final do trimestre para compensar. Ele diz que a lei que obriga ele a fazer isso é inconstitucional. E o terceiro é a questão da incidência de correção nos créditos de IPI. O acordo 1, o recurso até testigo, deve tomar conhecimento, o tema já exposto, de ressarcimento, crédito básico de IPI. De início, a recorrente demonstra inconformidade em relação ao acordo ou recorrido, especificamente quanto à conclusão de não contestação. Para exemplo, a matéria doutrinária sobre contestação expressa ou específica, acerca de um tema, defendendo que a sua resistência ao ato administrativo torna já a matéria controvérsia. Aí eu digo que, pois bem, a recorrente parece não ter entendido a decisão do físico ou mesmo do acordo de primeira instância. Tanto que traz como pressuposto em seu recurso, até ali em relatório, que a existência do reconhecimento integral do crédito pleiteado. O acordo com bem expressa no espaço decisório, dos mais de R$ 235 mil, informado como crédito passivo de ressarcimento no PER, somente houve o reconhecimento de R$ 202 mil, um pouco mais de R$ 202 mil pela autoridade fiscal. A diferença de mais de R$ 33 mil não foi objeto de manifestação de inconformidade e permanece em contexto nesse recurso voluntário, não tendo sido apresentada qualquer justificativa ou prova que coloque em dúvida a decisão administrativa. Então, o contribuinte vem contestar a decisão de não impugnação desse tema na primeira instância e permanece sem trazer nenhum argumento sobre por que o crédito foi reduzido, ele não fala absolutamente nada. Ele traz lá uma matéria doutrinada dizendo não, está contestado. Mas contestado o quê? Por qual motivo? Isso que faltou para que fosse apreciado. Em verdade, e aí eu até trago o motivo dessa edição. Em verdade, como se percebe do demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcivo, parte integrante do despacho decisório eletrônico, não foi identificada a existência de saldo credor de período anterior, o que acabou reduzindo o saldo ressarcivo do próprio trimestre. Então, é simplesmente aquele transporte do crédito do período anterior para o período seguinte que abateria os débitos e faria restar um saldo credor passivo de ressarcimento maior e o contribuinte não traz qualquer afirmação sobre isso. Dessa forma, apesar de recorrer quanto à existência de matéria não impugnada, mais de uma vez não traz qualquer argumento quanto à redução do saldo credor, motivo pelo qual deve ser negado o provimento nesse ponto. Prosseguindo na análise do recurso, o contribuinte traz longa razoada, apoiando-se principalmente em doutrinas e jurisprudências sobre o tema da ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação que impede de apresentar compensação no mesmo mês em que se apura o crédito, destacando violação a princípios constitucionais à medida em que se exigem juros e multa do débito vencido, mas se proíbe a correção dos créditos apurados. Essa questão da constitucionalidade em si, mais abaixo, eu vou basicamente apresentar a súmula carta número 2. O contribuinte sequer traz o ato normativo que ele estaria contestando, então eu achei uma argumentação muito genérica para aplicar basicamente a súmula carta número 2. Eu, de passagem, trago o meu posicionamento sobre o impedimento de apreciação de matéria que não é tema de litígio, do débito propriamente, e quanto aos débitos compensados, os valores exigidos foram justamente os originais informados pelo contribuinte, com a creche de juros e multa de mora, em termos da legislação de vigente. Eventualmente, existindo erro de fato no montante declarado, cabe ao contribuinte a petição à autoridade administrativa para revisão de débito. Então, aqui eu nem falo a questão de não conhecimento porque o argumento central dele é a inconstitucionalidade. Ele queria compensar os débitos mensalmente e não aguardar o final do trimestre para utilizar o crédito. Então, essa matéria constitucional é muito tranquila, a aplicação da súmula carta número 2. E o terceiro tópico, que é a correção do crédito de PI, ele traz a súmula STJ número 411, mas hoje já, de pronto, substituiu pela súmula CARF 154, que a gente sabe que é de observância obrigatória pelo colegiado, que é constatada a oposição legítima, tudo bem que fala sobre o crédito presumido, mas dentro do meu próprio acordo, eu vou falar que não vejo impedimento de aplicação ao crédito básico. Mas, apesar da previsão da súmula CARF, o contribuinte não reúne os requisitos dessa súmula para a correção. Primeiro, porque a parte do crédito indeferida, que foram os 30 e poucos mil, continua indeferida. Então, não há o que se corrigir. E a parte deferida do crédito pela autoridade administrativa foi utilizada antes do prazo de 360 dias. Então, não há o que se corrigir. Então, apesar de reconhecer a possibilidade de correção do crédito de PI, ainda que crédito básico, o contribuinte não reúne os requisitos necessários para a aplicação da súmula CARF 154. Pelo exposto, voto por negar aprovimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Ok, Renan. Alguém com esclarecimento? Precisa falar do débito, Renan? Quer ser arrancar? Eu já vim preparado para a sua pergunta, Thaís. Eu já vim preparado. Eu estava aqui hoje de manhã, Thaís. Vai perguntar isso. Porque ela não quer me acompanhar pelas conclusões. Mas, assim, Thaís, a minha resposta já veio pronto. Eu já tinha pensado nisso. Eu acho importante, Thaís, porque ele fala tanto sobre o débito em si. Tudo bem, resolveria a questão da súmula CARF 2 em constitucionalidade? Resolveria. Mas eu acho importante, até para uma resposta ou a argumentação do contribuinte, eu acho importante fazer constar isso. Tá ótimo. Ainda que você me acompanhe pelas conclusões ao final. Nesse ponto específico só. Tá, combinado. Obrigada. Ok, podemos voltar. Então, Pedro. Eu acompanho o relator. Cíntia. Eu acompanho o relator. Renata. Acompanho. Carlos. O relator. Sabrina. Acompanho. Thaís. Presidente, eu acompanho em tudo, integralmente, menos na parte do débito que daí pelas conclusões. Tá, acompanho pelas conclusões. Quanto? Com relação à possibilidade de contestação dos débitos no processo administrativo. Possibilidade de? Contestação dos débitos no processo administrativo fiscal. Eu quero muito pegar um processo desse porque eu nunca peguei para poder escrever. Porque todo esse negócio, eu estou tão assim, que todo... Qualquer processo que eu estou julgando, eu fico pensando que... Quantos argumentos existem? Até questão de parcelamento tributário. Enfim. Então, eu também acompanho o relator. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar o aprovimento ao recurso voluntário. A conselheira Thaís de Laurentiis Gacovic acompanhou o relator. Acompanhou pelas conclusões quanto à possibilidade de contestação do débito no processo administrativo fiscal. O que é que você ajusta no e-mail que eu vou passar hoje à tarde, né? Mas a gente ficou com o presidente. Deixa eu só copiar aqui, gente. Então, isso aqui foi negado por unanimidade. O processo administrativo fiscal, talvez fosse melhor falar de compensação, né? Porque não... Decorrente de compensação. Originário de compensação, né? Originário de compensação. Tá vendo? Sempre é possível um pequeno ajuste. Quantos processos da tarde tem sustentação oral, querido? É só o seu, Pedro. Só o meu que tem? É o AstraZeneca. O outro foi retirado, né? O Artende. O Artende foi retirado de pauta? Ah, não, o Artende não, desculpa. O Arista. O Arista foi. O Artende está aí. Repetitivos. E aí, Pedro, essas coisas de copiar, tem que copiar na hora, né? É que se você deixa para escrever depois, meu caro. A cabeça não ajuda, né? Então, você tem que fazer as anotações do resultado, é na hora. Ou tem a escriba aí, que eu estou achando. Ah, não. A escriba... É bom ter a escriba, só que é bom você estar preparado, porque vai que tem algum problema no escriba, a escriba não vai, a escriba não concorda. Ah, a escriba vai voltar amamentando, hein? Isso, tá vendo? Não sei, não. É. Então, por isso que... O próximo processo, então, seria o 111 a 116 Borracha Vipal, Relatoria da Cintia, mas foi retirado de pauta por solicitação do patrão do contribuinte. Aí, agora, a gente vai para o item 117 da pauta, Confab Industrial Sociedade Anônima, de Relatoria da Conselheira Thaís. Joia, presidente, o que ficou em pauta da Confab é só o 117, que é o final de 2001, 31, correto? Então, vamos lá. Se o colegiado permitir, eu acho que a gente poderia pular o relatório, porque, na verdade, esse processo se resolve pela aplicação de outro vinculado. Ele está resolvido, está, na verdade. Eu acho que, inclusive, foi por isso que ele foi o único que não foi retirado de pauta. Porque, na verdade, todos esses da Confab eram sobre valor tributável mínimo de IPI. Daí tinham suas particularidades, tanto que alguns, até os patronos, eram diferentes, não lembro bem qual. Esse daqui era o único que já estava resolvido. Bom, vamos lá no voto. Estou conhecendo do recurso, porque, para a gente, eu sei que existe admissibilidade. De pronto, é necessário afirmar que o pedido de suspensão do processo, bem como a análise das demais questões de méritos apresentadas pela defesa, tudo em alusão ao processo no final de 2005 e 81, estão prejudicadas. Explico. Como se depende do relato acima, o mérito da LIDI resume-se à mesma discussão travada nos autos do processo 2005 e 81, no qual foi efetuado o lançamento de IPI, resultando em diminuição do saldo credor registrado pela empresa e, por consequente, a insuficiência do crédito de IPI para o ressarcimento pleiteado nesse processo de ressarcimento. Trata-se, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento conjunto, conforme o artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2º do RICARF, Tegre Fábio. Esse mesmo dispositivo estabelece em parágrafo 2º que, observada a sessão, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que o primeiro recebeu o conexo. Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou pedidos tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, isso é uma importância de observância, estou falando aí de coerência das decisões. Efetivamente, a questão controvertida no PAF 2581 conversa sobre os mesmos fatos, mesmo período e mesmíssima fundamentação travada no presente processo, ainda que mencionados no recurso horas sob julgamento por meio de remissão àqueles autos, como se constata da leitura do acordo número 3403-002-483 de 2013 da Lava do Conselheiro Alexandre Kegner. Pois bem, em consulta sobre esse processo, verifica-se que o mesmo termos de análise concluída, na qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte por meio do já citado acordo 3403-002-483, com a seguinte emenda. Está aí para vocês verem, tá? Contra tal julgamento foi interposto o recurso especial, eu escrevi errado aqui, não é recurso voluntário, é recurso especial pela contribuinte, mas que não foi conhecido pela Câmara Superior, conforme o acordo 9303-004-420 de 2016. Tendo visto que o processo principal já foi distribuído e teve seu mérito analisado, deu mais um momento para a utilização do Instituto da Prevenção para o julgamento da causa, nos termos do regimento interno do CARF, mas sim da aplicação da decisão já proferida por este conselho sobre os mesmos fatos para o processo ora sob apreço. Nesse sentido, forçou-se a reconhecer que este conselho, debruçando-se sobre os mesmos pontos que aqui se disputem do julgamento do processo de 2051, entendeu por, daí está aqui o que foi decidido, rejeitar as preliminares de nulidade e decadência, e no mérito do ato parcial provimento ao recurso para cancelar o lançamento do imposto nas saídas presumidamente desacompanhadas de nota fiscal, em decorrência de receitas não comprovadas, bem sim dos seus consextários legais, inclusive a multa gravada pela presença de circunstâncias qualitativas. B, admitir a dedução na reconstituição da escrita do contribuinte, a dedução dos débitos lançados na nota fiscal de saída dos produtos e poste em pó termicamente curado em devolução de empréstimo. C, cancelar a majoração da penalidade aplicada pelo não atendimento de intimação para a prestação de esclarecimentos. Fecha aspas. Tal entendimento é de ser aplicado no presente caso decorrente daquele, por tudo quanto exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja considerado o quanto decidido pelo CARF no acordo 3403-002-483 e seja revertindo a glossa do crédito na medida em que tal julgamento impactar na escrita fiscal do contribuinte favorecendo o crédito aqui pleteado. É como voto, presidente. Então, na verdade, o que eu queria que vocês me ajudassem aí é se o dispositivo ficou bacana, porque o que me fez pensar aqui foi o dispositivo. O resto era aplicar a decisão de lá, né? É isso que eu estou refletindo aqui, que ficou meio e a redação não ficou muito fluida, né? Pois é. É porque, assim, como são vários itens e eu não tenho como liquidar, né? Eu não sei. O quanto decidido pelo CARF não acorda ser perdida agora? Thaís, esse é um processo de multa de não homologação da DECOMP? Não, esse é de ressarcimento. Falo lá no comecinho, olha. Como se independente do relato acima, o mérito da LID resume-se à mesma discussão travada nos autos do processo de 2005-81, no qual foi efetuado o lançamento de IPI, resultando em diminuição do saldo credor registrado pela empresa e, por conseguinte, a insuficiência do crédito de IPI para ressarcimento pleiteado neste processo de ressarcimento. Tá. Hum, entendi. Então, você está levando esse processo de crédito a um auto de infração, já que lá houve lançamento, haveria redução do saldo credor nesse processo. Isso. Não seria melhor colocar que seja aplicado o resultado do julgamento do processo tal, auto de infração e seus reflexos sobre o crédito crédito pleiteado no presente processo? O que você está falando aqui da término não, não, peraí. você está falando aqui que seja revestida a glosa do crédito na medida em que está o julgamento parado. Nesse processo não está sendo discutido glosa, não é? Na verdade, você está aplicando o outro processo de glosa. Talvez falar em glosa não seja a melhor opção mesmo. Talvez aplicar o resultado do que foi decidido no outro processo ativente dos recrutos de glosa. Fica assim, do acórdão 3403483, na medida em que impactar, em que está o julgamento impactar na escrita do contribuinte, favor, eu sei no crédito aquele pleiteado. Eu tirei a parte da glosa. Seria o que eu falei de outras palavras aí, tudo bem. É, aquela partezinha da glosa estava sobrando mesmo. Obrigada. Quer que leia, presidente? Eu já tirei aqui, já anotei. Já? E quando eu proclamar aqui, você lista de acordo. Tá bom. Você acha que fica bom, Renan? Então, vamos lá. Conselheiro Pedro, como voto? Eu acompanho a relatora, presidente. Cíntia? Acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanho. Carlos? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja considerado o quanto decidido pelo CARF no acórdão 3403-002-483, na medida em que tal julgamento impactar na escrita fiscal do contribuinte, favorecendo o crédito aqui pleiteado. Perfeito. Ok. Ótimo. Os próximos itens que seriam 118, 119 e 120, retirado de pauta por solicitação da PGFN. E com isso, encerramos a pauta de julgamento da manhã do dia 16 de dezembro. Não dá para a gente antecipar a sessão da tarde porque a gente vai ter sustentação oral no item lá da AstraZeneca. que é o 1-2-1-2-2-1-2-3, então... Mas e os demais, presidente? Não, aí eu já só poderia antecipar a sessão de julgamento. Ah, você não pode pegar determinados processos? Ah, não sabia. Tá. Esse passamento é da sessão, então aí ficaria... A única coisa que a gente poderia discutir o tema, mas eu acho que não teria muito sentido isso, né? Tá bom. Então, com isso, encerramos, então, a nossa sessão da manhã do dia 16 de dezembro de 2020. Eu peço, então, à Patrícia que ela pode encerrar a gravação.